Bem, vou responder essa dúvida aqui da Ninha Alves. Quero usar essa marca d'água para adicionar um vídeo em PNG. Bem, você precisa converter o formato, né? Pelo menos pelo que eu entendi, é dessa maneira. Você tem que converter esse formato para adicionar dentro do vídeo. Bem, vamos lá. Eu vou usar aqui o Canva. Vou usar o Shotcut, que é o editor de vídeo. E vou usar o conversor para PNG, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui o Canva. Vou criar uma logo. Na realidade, vou usar uma logo já pronta, tá? Vou vir aqui em buscar conteúdo seu ou do Canva. Vou digitar logo. Logo de tecnologia tá ok. Vou pegar aqui uma logo já pronta, tá? Só para facilitar. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o teu gostei. Isso é muito importante. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Vou pegar isso aqui. Eu só vou alterar o nome, tá? Personalizar esse modelo. Vou só mudar aqui. Vou compartilhar e baixar esse logo. Estou baixando em PNG. Agora, vamos usar o site para PGM. Bem, eu vou usar esse site aqui. Um conversor de JPG para PMG. Só que eu estou usando um JPEG. Então, eu estou usando aqui um PNG. Então, eu vou usar esse aqui, ó. Começou de PNG para PGM. Tá? Digitei lá no Google. Começou. Aí, você coloca o formato que você está usando. Nesse formato aqui, era um formato JPG. No meu caso, essa... Isso aqui é PNG. Então, eu precisei usar o PNG. Vou clicar aqui, ó. Para selecionar o arquivo. Área de trabalho. Vou selecionar a logo. Clico aqui para abrir. Aguardo aqui a conclusão. Tá pronto. Vou clicar aqui para converter. Convertido. Vou clicar aqui para descarregar. No caso, para baixar. Abrir aqui nessa área de trabalho. Agora, vamos abrir aqui o Shortcut. Vou pegar um vídeo. É apenas um vídeo de exemplo. Vou selecionar aqui na minha track. Lista de reprodução. Clico aqui nessa parte. E vou selecionar a imagem. Botão direito aqui. Operação de faixa. Adicionar faixa de vídeo. Arrasto essa imagem para aqui. Seleciono ela. Filtro. Mais. E... Tamanho, posição e girar. Diminuo o tamanho. E aí, eu vou colocar onde eu quero. Vou colocar também um efeito aqui de opacidade. Vou aqui em vídeo. Digito opacidade. Adicionar essa opacidade. E vou diminuir. E aí, né? Eu posso adicionar aí a minha logo, né? Nos meus vídeos. Olha que interessante. E aí, gostou? É isso? A sua dúvida era essa? Deixa aí no comentário. Quero saber a sua opinião. E aí, eu vou... E aí, eu vou...